Além da falta de qualidade da pavimentação asfáltica de Lauro de Freitas, motoristas e pedestres se deparam diariamente com a precariedade de sinalizações verticais e horizontais. Em janeiro deste ano, em matéria veiculada pela LFTV, o superintendente de trânsito e transporte informou que não há nenhum contrato para este tipo de prestação de serviço desde o início da gestão, que já duram dois anos e oito meses. A ausência de faixas de rolamento, pintura de lombadas e quebra-molas ou até mesmo faixas de pedestres, tem deixado a população incomodada. Está faltando. Tem muitos lugares que tem, mas tem outros que não tem. Claro que prejudica na hora de atravessar, não é isso? Aí prejudica o pedestre. Está precário em alguns avenidos, está precário, principalmente essa daqui e a avenida principal lá, que precisa levar dez minutos e passar, entendeu? Está errado isso aí. O pessoal que pode ser atropelado aqui nessa avenida mesmo aqui. A situação chegou a um ponto tão crítico que no último domingo um morador de Vilas do Atlântico resolveu, por conta própria, pintar sua própria faixa de pedestres. Sabe de algum lugar com a situação parecida e deseja realizar uma denúncia? Nossa equipe atende pelo número de WhatsApp 992301642. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti